Se engana quem acredita que na hora de comer fora, as pessoas se preocupam primeiramente com o preço da refeição. Uma pesquisa mostrou que o brasileiro leva em consideração, em primeiro lugar, a higiene. É claro que na hora de matar a fome, a gente leva em conta o preço e a qualidade da comida. Mas será que esses dois critérios são os mais importantes para as pessoas na hora de escolher um restaurante? A limpeza chama a atenção, né? O ambiente, né? Porque hoje o calor está demais, então nós preferemos um lugar que fosse mais fresco, mais arejado. O atendimento bom sempre é importante, né? Cativa você vir cada vez mais, né? Se você não for atendida bem, mesmo a comida sendo boa, você volta no restaurante? Acho que não. Uma pesquisa feita pelo SEBRAE, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ouviu mais de 6 mil pessoas em todas as regiões do país. O estudo revela que a qualidade do produto oferecido não é a prioridade para a maioria. A higiene e a limpeza no local ficaram no topo da lista, com 32,4%. No segundo lugar está a educação dos atendentes e, em terceiro, o ambiente do estabelecimento. Só depois desses três itens é que o público leva em conta o sabor da comida. Dono desse restaurante em Araçatuba, o Roberto não abre mão do bom atendimento para atrair mais clientes. Segundo ele, o que garante o sucesso do estabelecimento há 22 anos é o tratamento diferenciado. Nosso quesito principal, a gente preza muito pela higiene do local, pelo ramo que a gente segue, nosso segmento de alimentação e pelo bom atendimento, pela qualidade dos nossos colaboradores, que nós treinamos eles para ter um bom atendimento, que acho que isso influencia muito o nosso comércio em si. Os especialistas confirmam que, para garantir uma boa experiência aos clientes, o investimento deve ir além da refeição. Os empreendedores precisam estar atentos com as novas tendências para eles sempre estarem se inovando, buscando novos movimentos, buscando novos pratos, novas formas de atender, novas músicas, novas decorações, novos uniformes, para, com isso, a experiência sempre se manter no mais alto padrão. Então, o atendimento, uma boa geração de experiência e a inovação, elas sim determinam o sucesso a longo prazo da sua empresa ou da sua prestação de serviço. É, na verdade, é um combo de fatores. O cliente normalmente faz uma análise geral. O que atrai primeiro, pelo que a pesquisa mostrou, é a higiene e a organização. Agora, se o produto for bom e o preço justo, o consumidor volta. E se o atendimento também for bom, aí o cliente indica para amigos e parentes. E olha, a propaganda boca a boca, que hoje acontece também pelas redes sociais, ou até principalmente pelas redes sociais, é o que faz toda a diferença.